Eu descobri minha vontade de escrever muito cedo, quando eu era ainda muito pequena, com 7 para 8 anos, escrevi meu primeiro livro nessa época. Hoje os meus leitores fazem parte da minha vida de uma forma irreversível. Eu sou muito ativa nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, então eu tenho um contato com os leitores permanente, o dia todo, o tempo todo. Meu nome é Socorro Acioli e eu sou escritora. Está na hora da entrevista. Alô, 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 está na hora da entrevista. Eu hoje vou trazer para vocês, aliás, é impressionante, antes de falar quem é que eu vou trazer. 70% dos universitários brasileiros hoje, na medicina, quase todas são moças jovens. As mulheres estão tomando conta do mundo. Essa já é, está desaparecendo, o time está ganhando todas. É o terceiro jogo seguido de quem ganha é a mulher. E estou com a mulher assim, gracinha aqui, ó, essa cearense chamada Acioli. Exato. Quantos Acioli tem no Ceará? Todos são Acioli? Muitos, quase todos. Como é que eles chegaram lá? Você sabe, Acioli? Ela é a Socorro Acioli, uma autora infantil premiada, mora em São Paulo. Fortaleza. Ah, não, mora em Fortaleza? Mora em Fortaleza. Mas você é famosíssima em São Paulo, que história é essa? Não, não sei. É tudo editado em São Paulo aqui, ó. É. Revolta em São Paulo. Isso. Casa da Palavra ou Rio? Rio. Armazém da Cultura? Fortaleza. Fortaleza. Ibiruta? São Paulo. São Paulo, está vendo? Agora vamos falar da literatura infantil. É. Como é que ocorreu a literatura infantil na sua vida? Eu comecei, eu sou jornalista e publiquei duas biografias, ensaios biográficos por uma editora do Ceará. De quem? Um do Freitito, um frade dominicano, cearense, que morreu. Ah, o Freitito. Exato. E outra é da Raquel de Queiroz, também cearense. E era uma coleção de ensaios biográficos sobre cearenses. E logo cessou a chuva e Sebastiana dormiu. As nuvens foram embora e a água do céu sumiu. Quem notou a esquisitice foi o filho mais novo, o Piúba. Prestou atenção e disse, essa menina chora chuva. Ah, você fez uma biografia não autorizada, muito engraçada. Da Marquesa de Rabicó. É. Porque a Emília escreveu as memórias da Emília. E ela diz nas memórias que biografia, que memória, não tem que ser o que a pessoa viveu, mas o que deveria ter vivido. E só que eu contei o que ela viveu de verdade, então por isso que é não autorizado. É muito... Isso pode dar pra mim, né? Claro, é seu. Tá autografado. Esse é o seu poder. Eu tenho que levar. Ah, tá autografado? Tá autografado. Que maravilha. Ah, tá aqui. Isso. Muito obrigado, professor. Porque aqui a ideia me interessa profundamente. Eu sou fascinado pela personalidade. Eu acho a Emília, você vai encontrar todas as grandes capitulos da vida da literatura brasileira, todas as grandes mulheres da literatura brasileira, vamos escolher a capitulo mais nove. Ah. Eu botava a Emília e a Rebordosa. Ah, eu também. Né? A Rebordosa do hoje em dia não é brincadeira. Agora, a Emília e o Lobato também não é brincadeira, né? São tão bem estruturados como personagens, né? Assim, como temperamento, alguma coisa. É, a Emília, a gente tem momentos que adora a Emília, tem momentos que tem raiva da Emília e ela vai se aproximando do que é o ser humano. A gente é assim também. É o caso da Rebordosa. Isso. Construir um ser humano para o autor é muito difícil. Muito. Porque o ser humano é muito complexo, não é verdade? E o que mais você vê? Você tem um livro premiado, eu tô vendo aqui, ó. Esse ganhou o Jabuti ano passado, ela tem o Olho de Céu. Capadura, é tão bonitinho esse livro de Capadura. Ilustração do Matheus Rios, que é fantástico. Esse menino é de São Paulo, né? É, ele é carioca e mora em São Paulo. Matheus, Matheus... Matheus Rios. Rios, é. Já tem esteira aqui? Já, ele já vem. Dá uma memóriazinha. Esse livro dele é curiosíssimo, mas tá de volta o livro. Você olha, atenção, o livro é super usado, deve ter mais de 50 anos, todo desconhecido. Você sabe o que a gente encontrou no Sebo Virtual, o livro à venda? Aí o vendedor colocou assim, livro, estava por 10 reais, aí justificativa do preço. Quer dizer, o livro está desgastado, tem fita adesiva na borda, na lombada, não é, é o trabalho do Matheus. Tudo falso. Na verdade, é um livro novinho, ele usou a capa de um livro velho e botou, então... E por dentro também, você vê, o papel está gasto, tudo falso. Olha aqui, tudo gasto. Porque isso é a ideia do livro, é um inventário de segredos que uma pessoa de uma determinada cidade escreve todos os segredos das pessoas, porque esse personagem sabe, eu não posso dizer porquê, porque ele estraga a surpresa, e ele resolve escrever tudo o que ele sabe dessa cidade e deixa o caderno jogado num banco, e alguém encontra, e esse é o mostro do livro. Então, ele fez uma reprodução desse caderno. Ah, inventário de segredos. São muito boas as suas ideias, hein? Puxa vida. Agora, esse aqui é um poema, são poemas seus? Não, esse é um... É, mas não é de poesia, é a história de um personagem que conhece, um menino que conhece um poeta popular no Nordeste, e ele fica impressionado como é que aquele poeta que ele vê durante o dia trabalhando na agricultura, no roçado, à noite diz poesia, né? Como é que ele... Ele assiste uma cantoria, aquelas cantorias populares do Nordeste, na varanda, em noite de lua, e aí ele fica impressionado, ele fica tentando descobrir como é que se faz poesia. E aí ele acha que tem que plantar na terra, ele acha que tem que dormir com o dicionário. Então, esse livro é o caminho dele, tentando descobrir como é que acontece a inspiração. Você tinha que virar autora para quem é? É. Eu gosto muito. Porque sem invenção você não faz nada. Não é isso? Então vira a sua cabeça, que tipo, aí o cara... Não, não. Até nascer. É. E muito do mundo nordestino me inspira. A ilustração desse... Quem é a Meg? É a Meg Banhos. Ela está começando como ilustrador infantil, de livros infantis agora, e ela fez um trabalho todo com colagem, fotografias de colagens. Então isso aqui ela fez a sandália do personagem com colagem de palavras. A ideia é que o livro fosse ilustrado por letras e palavras. A madrinha da Cultura é a editora cearense? Cearense. Ela vai usando colagens de palavras, de textos, de várias línguas. A capa é bem fotografada, parece uma ilustração, mas é fotografia. Ela constrói... Ela constrói a... Ela construiu as pranchas com colagem e fotografou. Muito bonito o resultado. Olha, Socorro, para terminar a nossa conversa, que estava ótima, eu vou... Eu e o meu coral, que eu tenho um coral, vai cantar em homenagem a você. Ah, que bom. Uma música do... 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 Chamada... Lindo Balão Azul. Ah, eu adoro. Lindo, você conhece? Conheço. Pois é, esse aí. O... Eu até anotei aqui o nome do... Do Balão, do livro, porque toda vez que eu vou oferecendo a música pra alguém, eu esqueço o nome do livro. Essas coisas. Você sabe que eu já estou com Alzheimer, que é meio Alzheimer. Que nada, está com a memória muito melhor que a minha. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, muito obrigada. Atenção, Carolzinho, manda brasa para homenagear a nossa querida Socorro. Tchau, nega. Obrigada. Tchau.